Olá gente, diretamente de Instância Sergipe para todo o Brasil, estamos ao vivo no programa Cara a Cara com o Queco. Estamos aqui com o treinador Balão, que acaba de ser campeão pelo Real Lagoas, diretamente o Augusto Franco Francão. Balão, qual é a emoção de ser campeão? Bom dia a Queco, bom dia a nobre amigo zagueiro, bom dia a todos que aqui se fazem presentes. A emoção de ser campeão sempre é grande, porque quando você entra em uma competição, o seu principal objetivo é ser campeão. E graças a Deus a gente foi, foi um jogo bastante difícil, onde o primeiro tempo eu reconheço que nós não nos encontramos dentro do campo, mas no segundo tempo houve algumas mudanças, onde eu adiantei o Valdson, a bola chegou com mais qualidade, e no segundo tempo foi um jogo mais disputado, onde eu acredito que a minha equipe saiu melhor e em fim damos conquistando o título, que era tudo que a gente queria. Parabéns pela vitória e agora é só comemorar. Só comemorar e obrigado a você mais uma vez pelo convite. Cara a Cara com o Queco, tá na boca do povo.